Eu sou o mestre dos barcos Pessoal, rapaziada, bom dia primeiramente Sou o professor de vocês, vocês já estão ligados, mas vamos... Oxi, o que você está fazendo em pé, moleque? É que eu chutei o pau E... E busquei de volta E você, bichinho, por que você está triste aí? Essas bebês brincou com o meu coração Ah é? E o que vai acontecer? E o que elas vão ver? Oxi, não entendi, foi nada Falando nisso, Ria, cadê minha amiga? Sim, o que tem ela? E você vai cair nessa Ah, Ria Para de mentir que você quase caiu nessa Quase que eu caí no golpe da sacanagem Vocês estão cheios dessa hoje, né? Mas agora, mudando de assunto aqui Porque vocês acham que eu não percebi, né? Cadê meu canetão? Que sumiu Eu achei Aonde? Eu achei Aonde? Onde? Eu achei Ah, eu já entendi Aonde achou? Eu achei Ah, eu já entendi que você achou Mas aonde você achou? E a ratava nesse cemitério Oxi, no cemitério? Como que ela foi para lá? Olha, aí não vem me perguntar Eu falei que achei Não falei que sabiam como ela foi para lá Quem tá cantando trap agora é o Lan Não, ali O Lan Lan Canta um pouco do seu trap Para nós aqui ouvir Olha pra mim Posa pra essa foto Pega meu iPhone Salva meu número logo Tá passando tempo Então vamos fugir do óbvio Deu, deu, deu Chega Senão vou dar direitos autorais aqui no vídeo E sabe como que é, né? E você para de rir que já tá ficando chato Já toda hora rindo Pessoas já comentaram Eu aqui E essa risadinha já tá chato Já, na moral Sério? É Ah, tá Foi mal então Ah não, moleque Rola Esquece Um pior que o outro aqui E se eu te falar que tem mais um MC aqui na sala de aula que canta trap? Ah, mentira Verdade Ah, mentira Verdade Ah, mentira Verdade Ah, mentira Mentira Não, não, não Verdade, moleque Ah é? E quem é então? Se eu tô falando que é verdade É porque é verdade Canta aí Pedrinho Desde quando eu morava na garagem Ninguém dava nada Nenhum real Hoje veio eu passando na minha nave Zé Bovinho logo vai pagar Olha Neck canta mesmo Ah, sério Não me diga mais uma vez Ou eu tava ouvindo ruído, ó É óbvio que é um trap, né moleque? Pô prof, o Kevin ali também canta ali Kevin, canta aí pra nós Kevin, canta aí pra nós Tá, 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 professor Agora chega de trap, por favor Tá, tá, calma Turma, vamos voltar a aula aqui então Já que o chatonildo ali tá falando Horário Eu quero ouvir o pancadão agora Por acaso você diz que quer o pancadão? É que quer o pancadão? Eu quero o pancadão Eu tô com o pancadão Você que pediu, pô Mas vamos continuar com a aula aqui Ei, parece que eu te conheço de algum lugar Sim, mas de algum lugar Tá, 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 mas eu quero saber qual que é o seu nome Ah, lembrei A diretora tava falando de você hoje Não, não Não é bem isso Ela tava falando que você em casa tinha um animal Só que agora eu não me lembro o nome qual animal que era Não, não era falcão Isso, verdade Você gosta de animais? Ah, massa Mas antes eu me responde uma coisa O que a cobra solta quando dá uma picada? Olha Acertou E falando nisso Cadê o seu amigo que senta aí do teu lado? Nossa, o que esse moleque deve estar fazendo lá? Quê? Vou fingir que Meu Deus, eu me babei aqui Vou fingir que nem ouvi isso, tá? Mas turma, vamos voltar a aula aqui agora Presta atenção aqui em mim Porque agora é sério Eu quero que você escreva tudo que eu vou ler aqui, entendeu? Eu vou lendo e vocês vão escrevendo, beleza? Lá vai, presta atenção Vão escrevendo aí já Hoje na sala de aula Eu vou aprender a como ser um aluno mais indicado e esforçado O que que foi agora, Ariel? Para e pense Para, moleque, você tá louco? Não paga de louco Ah é? Vamos fazer assim, então Vamos trocar Você fala e eu vou escrever Começa aí Espera um pouco, não entendi Nada Tá ruim pra entender Está Tá horrível, horrível Calma, calma galera O vídeo já vai continuar Mas antes quero fazer uma pergunta pra vocês aí de casa Com qual frequência vocês vão falar sobre ganhar dinheiro na internet? Acho que todos os dias, né? Principalmente hoje em dia Quando é difícil encontrar um bom conselho Entre milhares de conselhos por aí Bom e falso Eu encontrei um ótimo pra vocês aí Então é a chance de você usar E tornar realmente quem você quer ser Eu vou mostrar pra vocês como funciona em tempo real Se liga só Essa é uma plataforma onde você pode ganhar dinheiro em pouco tempo O registro é muito fácil Você pode começar a negociar imeditamente após se registrar Mas se quiser praticar tem um tal regime Que é um treinamento Mas se você não tiver certeza sobre essa plataforma Não se preocupe Essa plataforma colecionou todos os prêmios possíveis E é reconhecido entre os melhores em sua área Escolha qualquer método de pagamento pra reabastecer a sua conta ou vice-versa E quando quiser sacar seus fundos Acredite nessa plataforma Eles virão aqui muito frequentemente Bom galera, tudo parece muito simples Se você quer viver da maneira que quiser e trabalhar onde quiser Essa é uma ótima solução pra vocês Se você ainda não é cadastrado Vou deixar o link dessa plataforma na descrição do vídeo Vão em frente e não esperem a melhor chance Porque está aí Agora vamos continuar com o vídeo que tá muito da hora Fui Água com a calatão, água com a calatão E aí, pô parando aí que você não vai vender nada aqui na sala de aula Poxa professora Ô, deixa o maluco ali vender o bagulho dele na moral Ô mano, vê uma água aí Pá gringa é mais caro Poxa professora, pensando bem com o quarto com a senhora Nesse malucão vender esses bagulhos de saladeão Alô Ambebe Dobra a produção aí Que a gente bebe Esse aqui não é da Ambebe não, mano Mas é uma água hidratada, uma água pura, boa Olha o golpe O golpe tá aí Cai quem quer É sério, gente É uma água direto do Rio Pode ter certeza que isso tudo é betinho Olha, fica quieto no teu canto Porque senão eu vou te mandar embora Porque eu já tô ficando com raiva de você O que que você disse? Sabe o que que isso se chama? É o poder Eu tenho poder aqui Eu mando aqui Então vocês vão tá perdido na minha mão É que nem tudo tá perdido Você acha mesmo isso? Eu acho isso Ah é? Você não tem medo de mim não? Tenho medo também Ah é? Tem certeza? Ah, bom Enfim, Tuma Cabelinho Eu mandei mensagem pra você ontem E você nada Mandou mensagem Mandei Ah, deu pra perceber aqui Você nem me respondeu Ah, vai Vai O que que você fica fazendo em casa o dia todo? Tô fazendo nada em casa Ô moleque, vai fazer algo Vai capinar um lote Vai Sei lá, mano Ah é? Eu vou lá avisar o diretor sobre isso Vou Vou avisar sim E ainda vou chamar os teus pais Nossa Vocês tão revoltados hoje, né? E pra que isso tudo? Por acaso eu tenho cara de palhaça aqui? É Não responde Mas pensa comigo aqui, turma Se mudar daqui Vai pra onde? Aí pro lado de lá Por que, Marques? Por que que você quer ir pra outra sala? Aonde tem fatura Onde tem estrutura Olha, olha Eu tô de olho em você Na verdade Nunca deixou de olhar Gosta de ser engraçadinho, né? Mas sabe nem pôr camiseta Ó a camiseta aí toda do avesso Só agora que eu fui perceber Olha só Filho Filho Filho, você Você Não, não Filho, você Meu filho Não Filho, você Será que não dá pra ficar quieto Pelo menos uma vez? Uma vez É Só uma vez Eu acho que essa vida não me satisfaz Eu juro que eu quero me mudar daqui Tá, tá Eu já entendi que você vai se mudar daqui Vou atrás do progresso pra me adiantar Tá, tá, tá Ei, moça O que foi, rapaz? Só vim perguntar se esse teu coração tem dono Não, não tem É fato Hã? Oxê Moleque doido Turma, o que que vocês acham? Do auxílio emergencial que tá rolando por aí Vai devagar com o auxílio do Bolsonaro Não entendi Por quê? Parasita vai ter seu benefício cortado Nossa, tu me fala assim porque eu quero meu 300 conto Vai, não corre não, parasita Faz sua cota É Tem razão Eu não vou mais querer esse 300 reais aí, não E se quer ser? E se eu não querer? Você não quer ser quem querar? Hã? Olha só quem tá na sala de aula hoje MC Pose do rodo Posa Mas é você mesmo? É É, porque geralmente se falta bastante, né? Então, estranho Que coisa louca, né? Essa vida é muito louca É, e você sabe Que se continuar faltando assim Vai reprovar de ano de novo E eu já fui ser bem como ela Ah, então tá bom Então E aproveitando que você tá perto da janela aí Vê como que tá o tempo lá fora O dia tá lindo Não perguntei se tá lindo Quero saber se tá chovendo ou se tá dando sol Me ensolarar Ah, beleza Pode crer Só agradece Turma, agora Ô moça Que foi, Isaac? Fala Garota Pode falar, pô Ô moça Ô moleque, você não fica gritando na sala de aula Eu vacilei Tá, 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 esquece isso Esquece isso Agora deixa eu te dar a minha aula aqui Seguinte, turma Hoje Ei, moça O que foi, Isaac? Só vim perguntar Não, não Não tem que perguntar nada Perdoa se eu te magoei Tá, tá, tá Esquece isso Virou passado Já passou É fato Ô turma Vocês vão deixar eu passar a aula? Passa como da primeira vez Eu tava tentando, né Mas agora eu esqueci o que eu ia passar Brigas por nada Esqueci o que passou Tá, tá Vou parar de brigar com vocês Então me diz aí O que vocês querem que eu passe, então? Pra mim, tanto faz Tô vendo que essa sala aqui tá muito parada Vou ter que animar vocês Então anima a minha sócia Quem que é você? O rei da revoada é o gordinho bololô Você vai ver o bololô daqui a pouco lá na diretoria Surtada E eu? Por quê? Fica pra vim a pornada Quem? É você Dona Por que você não veio pra aula ontem? Fiquei mal Tudo esse tempo? Faz quanto tempo? Isso é desde o tempo da escola Tá, mas você tá melhor agora? Mas você tem que tomar remédio Mas eu não aguento mais Você vai tomar sim Mas não vai rolar Ó, eu não falei contigo, hein E eu não falei nada disso aqui Você é bipolar Ah é? Se você acha é só sair da sala Eu tô saindo fora Ah não, turma Na moral Não dá mais pra dar aula pra vocês hoje aqui Tchau Ah não Você de novo Rapaziada, o vídeo de hoje foi esse Você tava pedindo muito lá nas redes sociais Ah Lucas, traz o vídeo de MC na escola Das melhores partes As partes mais engraçadas Porque talvez você chegou agora no canal Você é novo Não assistiu todos os MC na escola Os MC na escola antigos MC na escola que já passou Então nesse vídeo você pode assistir também Se você esqueceu Você pode relembrar Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se vocês gostaram, mano Vamos bater uma meta de 50 mil likes nesse vídeo Assim que esse vídeo aqui bater 50 mil likes Eu já posto o MC na escola novo, mano Com novas músicas, novas cenas, entendeu? E se você chegou no final desse vídeo aqui E não tá inscrito Se inscreva agora, é só clicar ali embaixo Que é a palavra que você tem de vermelho E inscrever-se E lembrando, galera Clica no sininho pra ativar toda a notificação Que assim você vai receber todas as notificações Quando tá saindo vídeo novo aqui no canal Ah, mas às vezes o YouTube não avisa Então me siga no meu Instagram Tá aparecendo na tela ArrobaLucaZogsReal É a rede social com mais um momento É o meu Instagram E isso aí, rapaziada Muito obrigado pelo acesso Tamo junto Até o próximo vídeo Falou É nóis